Música Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. A nossa viagem segue para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, onde o Sindicato Rural da região participou de uma missão nos Estados Unidos para firmar parceria científica. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, Carminha Mício. Bom dia. Bom dia a todos. E é uma alegria muito grande estar novamente com o canal do produtor, falando e desejando um bom trabalho a todos. Carminha, a viagem nos Estados Unidos foi realizada no começo do mês, com uma grande comitiva para firmar a realização de uma pesquisa sobre o potencial hídrico do Oeste Baiano. De onde é que surgiu essa ideia? A ideia, na verdade, ela já vem sendo maturada pelas associações do Oeste da Bahia, a AIBA, que foi a principal mentora desse projeto, em conjunto com a BAPA e com os sindicatos do Oeste também. Mas a principal mentora do projeto foi a AIBA. E a AIBA fez uma parceria com o Estado, a Universidade de Viçosa, e criou-se, através de um fundo, que é o Fundo de Agro, a possibilidade de ir à Nebraska para conhecer a tecnologia e os mecanismos que eles possuem altamente desenvolvidos para controle e monitoramento tanto das águas superficiais como subterâneas. É, a região de Nebraska é a principal, onde tem o maior volume, o maior número de pivôs centrais de irrigação, né? Além dos pesquisadores da Universidade de Nebraska, quais são as demais entidades que participaram desse projeto? Então, a ABAPA, a AIBA, o Governo do Estado, Meio Ambiente, Secretário de Agricultura, e lá em Nebraska, a Universidade de Nebraska, de Lincoln, especialmente a unidade de Lincoln, né? Mas essas informações, na verdade, estarão sendo divulgadas pelos órgãos mais detalhadamente, possivelmente, nos próximos dias. O que mais chamou a atenção nessa viagem, Carminha? A importância e a capacidade que Nebraska já detém, digamos, 70, 80 anos de registro de informações sobre justamente o controle e monitoramento das águas, tanto superficiais quanto subterâneas. Como fazer o controle dos aquiferos, como que a água é reposta, quantos podem os irrigantes usufruir disso. E esse estudo todo, essa importância para o oeste da Bahia, que a AIBA vislumbrou, e que poderá vir beneficiar a nossa região oeste da Bahia, é muito enriquecedora. Agora, dentro do que você viu lá, e dentro da realidade de Luiz Eduardo Magalhães, aí da região, no oeste baiano, o que você acha que é aplicável, o que podemos melhorar aí na Bahia? Na verdade, nós precisamos começar tudo. Na verdade, quando nós dissermos, nós temos informações armazenadas de quantos anos para trás, para poder, digamos, olhando para o passado, vislumbrar um futuro. Ninguém aqui no Brasil, nós não detemos nada. Como desenvolver isso? Como fazer isso? É isso que essa missão teve como principal objetivo. Aprender a fazer o que é necessário ser feito para que se tenha três pilares de desenvolvimento. O econômico, o social e o ambiental em equilíbrio. Então, lá se aprendeu muito. E, com certeza, daquilo tudo que se assinou lá, que o projeto de Islunda vai dar um... Se estender, não apenas a região oeste, mas a outras regiões do Brasil também. E esperamos que isso aconteça. É porque é importante ter os números, né, Carminha, para se saber justamente nessa concorrência pelo consumo da água, para onde se destinar, onde pode, onde não pode, construir a questão da irrigação. Na verdade, a gente percebe lá e que foi muito perceptível para pessoas como eu, que apenas sou agricultora e tal, eles têm a mesma preocupação que todos nós temos com relação à água. Nós não produzimos um grão. Nós, quando vendemos um grão, estamos vendendo água, né? E essa água, ela vai na carne, ela vai no bife, vai no frango, vai no leite. Enfim, é um subsídio de suma importância, porque se nós, que estamos na base produtora, não detivermos os cuidados necessários, tanto com a água superficial quanto a subterrânea, nós não temos um legado para deixar para as futuras gerações. Então, o objetivo principal foi aprender. E aí, a parceria é para que o Estado, juntamente com as universidades, consiga, e com a instituição, que é a montora, né, consiga desenvolver esse projeto para beneficiar essas regiões, né? É importante que lá em Nebraska, eles têm vários exemplos, vários projetos interessantes que mostram, tem regiões onde, na década de 40, hoje tem mais vazão da água do que tinha na década de 40. Quer dizer, eles sabem fazer esse consumo de uma forma racional. Exatamente, e é da maneira como eles fazem, quem é que tem o poder da tomada de decisões, quem faz esse cuidado, como eles fazem para fazer a alimentação dos artíferos. É claro que existem coisas que não são aplicáveis para a nossa região, mas muitas outras, muitas coisas serão aplicadas e são de muita importância para que a gente implemente, para que a gente melhore aqui o nosso consumo, enfim, a nossa utilização das águas, né? Saber como fazer, porque lá eles usam muito os canais de irrigação, né? São canais, são diferentes um pouco da realidade nossa, né? Não, mas tem canais, tem pivôs centrais também, tem um pouco de tudo também. Sim, o contejamento, a tecnologia que eles têm, tem bem diversificada, né? É, bem diversificada, depende da cultura, né? Óbvio que eles têm seis meses de neve, quatro, cinco meses de neve, seis, né? E que nós não temos. Então, obviamente, nós podemos ter um consumo maior, uma utilização maior da água. E, enfim, eles também estão em cima de um artífero, e é o que nos leva, nos levou para lá. Agora, eles têm informações armazenadas de 70 anos, e nós fomos criminalizados e não temos informação nenhuma armazenada de que era assim ou era assado, de que fica assim ou fica assado, de acordo com determinado manejo, né? Então, isso tudo a gente viu um pouco lá, e, através da implementação desse convênio que foi assinado à universidade, com o Estado e com, possivelmente, entrará a universidade também da Bahia, que aí há toda uma maturação desse projeto e um aperfeiçoamento dele, né? Para que seja bem aplicável a nossa realidade e a nossa região. Então, com certeza, ele vai começar a criar um banco de informações para que, no futuro, nós tenhamos mais embasamento para não sermos tão criminalizados. Eu agradeço a participação da presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Carminha Mício, muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, Marcelo Lara, obrigada a todos do canal do produtor e até a próxima.